Como que é... Como é que eu vou ser campeão? Eu estou aqui para um vlog Gap Gasp Gap 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 Agora se você vê um vlog Um vlog Vlog Sai�緒 As cenas Por que eu não tenho Putu Putado Putado Bem Por que tu s及 anda minha cama Não sei grano eu já tinha botado a parte 4 e este tem o The Big and Common, mas gravou eu para ter os vídeos mas não faz mal, não faz mal, porque se lhe faz com o jornal, não liga-me a estipida esta vez pronto, isso é o aviso e fui